Rapaziada, usando o cupom Tribuneira, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada no site do CS Gold Bank. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom Tribuneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto! Gordo repórter, gordo repórter, olha lá, a pergunta que não quer calar, olha lá, já reconheceu, olha lá, qual a pergunta? A pergunta que não quer calar, vira pra cá, vira pra cá, ele tá armado? Espere, 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 você tem um f*** com você? F***? F***? Ah, sim, é só declarado. Não, 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 tá desarmado, tá desarmado. Olá, meu amigo, tá doendo? Olá, como você está? Eu estou bem, eu estou bem, galera. Diga olá para o Brasil. Salve, meu Brasil. Aqui, diga olá para o pessoal. Diga olá. Salve, meu Brasil, olá. Escreve pra mim quem dá alguma coisa aí, galera. Alô, como é você? Olá, pai. Faz essa graça. Yo, mas eu vi o clipe onde... Salve, sim. Porque a câmera froze, sim, eu vi o clipe onde eu estava mostrando no meu stream, e todo mundo estava achando, o que? Naquele dia, nós dois estamos fazendo o podcast. Sim, eu vi o clipe, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, mano, você é churada ali, vira. Porque nós tínhamos comentário sobre isso, então, nós rachamos e disse, E aí, a câmera froze, e o que é isso? De novo. Ele disse que... Você pagou para o broadcast? Sim, mais mulheres me seguem, sabe? No chat, eles disseram...